Ó, eu vou falar um negócio assim, vamos de mirembro daqui a pouco, quer me zoar, zoa todo mundo, mas menos esse meliante que morre em um emular pra mim, horroroso, horroroso, dava goxa em mim na época dos Coreia, ficou fudido agora, morre em um emular pra mim, bingão, bingão, quer zoar, zoa, mas esse aqui